O Jardim da República em Pénamacor foi o local escolhido para o penúltimo evento do Pénamacontos, que tem como modo dar largos e lares à imaginação. Foi muito engraçado estar a recuperar este hábito de juntar as pessoas nos largos, a contar histórias, e o tempo também ajudou imenso, estive sempre um bom tempo, portanto estamos muito satisfeitos. O objetivo deste evento é criar momentos de partilha em volta da palavra, valorizar o contradicional, a oralidade e o convívio entre as pessoas, porque é uma arte de proximidade. As trovadoras itinerantes, Josi Correia e Luciana Costa, foram as contadoras de histórias da noite. Nós temos recebido um retorno muito positivo do povo português, nós chegamos cá em 2017 para ficar mesmo mais tempo, estamos a viver há cinco anos, viemos um bocadinho antes a primeira vez para investigar sobre a cultura portuguesa, sobre os cantes alentejanos, sobre a poesia popular e os contos tradicionais de Portugal. Nós somos investigadoras também da música e da tradição oral. Então, para nós, tem sido uma alegria ter conhecido tanta gente, tantas pessoas profissionais da área dos contos, escritores e contadores, como a nossa amiga Rosa Gonçalves Caio, Pernamacó. Para nós, tem sido uma alegria, porque nós aprendemos muito, é uma troca, né? Partilhamos esses contos e canções e ouvimos os nossos colegas também a partilhar. Então, eventos como esse são fundamentais para a gente fazer esse intercâmbio, promover essa troca de culturas através da palavra. Entre risadas e aplausos, canções a acompanhar e melodias tradicionais, as histórias foram muitas e a animação não faltou. Os contos são importantes na história de um povo, cabendo a todos que a tradição não se perca e que a leitura volta a fazer parte do dia-a-dia da população. Eu acho que aqui os contadores de histórias podem ser muito importantes como mediadores, né? Para promover, para criar o gosto pela leitura, para criar mundos imaginários, não é? Para as pessoas ganharem esse gosto da leitura. Eu acho que sim, que pode-se recorrer a mais mediadores, a contadores de histórias, a mediadores, que criem esse ponto para as pessoas chegarem aos livros também. E eu penso também, não é, Rosa? Que não só os livros, mas essas leituras de mundo, essas leituras de perceber melhor o outro, como humanos que somos, esses saberes que a tradição oral traz, que estão nos livros, mas que também estão na memória dos mais velhos, que também estão na memória de quem conta. Então, tem vários gêneros, a gente tem... Nós também gostamos de contar com o livro, mas nós adoramos contar os contos de tradição para que nunca morra esses ensinamentos que os contos tradicionais nos passam também. Sim, património, tem que se defender, né? O património imaterial. Círculo, roda, ciranda, tudo que gira, acorda... Música Transcrição e Legendas Pedro Negri